Saiu o café galera, ainda bem que a gente saiu de perto ali, os passarinhos abriu E agora a gente tomou até o café, senão o homem não ia dar o café pra nós Tinha que fechar o pico do Higar, senão, ó rapaz que canto bonito Aí tá os três cantando agora Imperador cantou, Higar cantou, qual o nome desse aqui? Esse ainda não tem, ainda tem que pôr um nome pra ele Que canto bonito, hein cara E não quebra nota, hein, não quebra canto Só canto assim? Só canto assim, isso aí eu vou te falar E você não vai chamar guachú? É, não, guachú é coisa popinha, né E ele pegou canto de qual coleiro? Já peguei ele com esse canto Caraca, que canto bonito, cara A mesma nota Cara, imagina encostar uns par de pardim e pegar desse jeito Que coisa linda fica Eu não tenho ideia, cara Se eu conseguir que ele encartou agora Esse laranjinha aqui que eu vou tratar agora Tá do lado dele, ó Na moda E é novinho, né? É Esse é laranjeiro puro? Então, né? Vamos ver se ele... É porque tá com peixe branco Tá com cara que tá virando normal também Tá Esse é o irmão daquele lá de cima Esse aí vai ser igual o meu lá Que eu achava que era laranjeiro e não é nada Esse aí, acho que... Sei não, vamos ver Mas era para ser laranjinha Vai cantar muito para ser também Aí tá do lado desse cabeçudo aí Vamos ver Cara Que canto desse baianinho, cara Apaixonei pela criança É isso aí, cara E ele é bravo, hein? Ele tá chorando Nossa, casar ele com a fêmeinha Cara, casar a fêmea Que nem eu comentei para você no outro vídeo Para o coleiro encontrar a fêmea não tem igual Porque a gente sempre quer Escolher uma fêmea para o coleiro Ele tem que escolher Você solta no viveiro E deixa ele escolher a fêmea Aquela fêmea que ele fica indo atrás Tentando galar na marra Rapaz Tira essa fêmea e dá para ele O bicho se transforma É, tem que ser A gente quer escolher para o bicho Não é, né? Não, e a gente quer pegar Aquela bonitinha de pena Às vezes ele quer a mais fêmea É Tá aí, tá aí, ó Os bichinhos Cara, gostei de ver Gostei demais de escolher Tá bravo, tá bravo Ah lá, o outro também é tui-tuí também É, o outro é o operador aqui E qual que é esse que cantou ali dentro agora? Ah, tudo é tui-tuí lá Ah Eu acho que um dois que tá Ah lá, cortando canto É, é o G2 Tá lá Ó, é ele Agora o cantor vai ser aqui, ó É, mas lá tem o G2 Tá ligado aqui, ó Deixa eu ir aí mais perto Deixa eu ir mais perto E cadê os seus? Eu já tô em casa Mas você mora aqui perto ou é longe? Não, eu moro em São Paulo São Paulo? É Ah Ele vem aqui tomar da minha cerveja Eu vim tomar a cerveja dele Aí acaba aqui e você vai embora Triste Vamos ver Vamos ver Em casa ficou cantando alto assim? Por causa do profeta O profeta ele veio colocando o canto É, nos colher que tava Aí o profeta cantava muito alto Aí os passarinhos Veio tudo nesses tom É, é uma altura diferenciada É Diferenciada Agora o flash canta baixinho É, do passarinho É, baixinho Dificilmente o passarinho ele troca o canto Mas ele não Dificilmente ele modifica a altura do canto É Né É, do bicho Mas tá aí ó Do bichinho cantando Pra época de Buda Até que você tá cantando bem os passarinhos É E por ser época agora desse tapará Agora é época dos bichinhos É que chega um intruso aí E eles começam a cantar É Ficaram bravos É E você quer ver cantar Depois que vai embora Isso é bom, sabia? É Dar um trelinho com os bichinhos É bom Aí ó Tá com a camisa criatória ao canto Que eu mandei e pedi o presente Aí ó Aí eu falei Será que vai caber? Ficou Ficou balinha pô Ele tá mesmo Mesmo Pensa que eu Mesmo tamanho G1 Só Só Eu vou levar ele no veterinário Que ele tá por ver Você viu? Tá É Mas aquela barriga ali Nós sabe o que é né Essa barriguinha aqui Ela Ela não mente né Ela conta o segredo da pessoa Esse dia eu falei Eu vou tirar o pichão da garota Que é grande Vou te soltar lá Pra voar É só Quando ele vir aqui Falar Pai O senhor pode vir Mas tem uma Tem que carpir Tem que catar um matinho Tem Caraca Isso aqui é o assoprador Que você falou? É Isso aí meu Parece uma bazuca Eu vou ligar Pra você ver Isso aí pô Deve tirar até o chão Comprar um desses Pra eu limpar o criatório Bom meu Os bichinhos matam E o problema é o pozinho Que sobe Perigoso também No criatório não 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 Porque se tem onde sugar Aí tem uma bolsa aqui Quer ver? Ele sopra Ele suga Ah além de soprar Ele suga ainda É Uma pira É dois em um Olha o coleiro bravo Olha o coleiro bravo Eu não fui Quatro meses Então sete meses Mas aí já tava parado Mas tipo assim Qual que seria o torneio Mais perto aqui? Valinhas Valinhas é aquele Onde eu fui com o Luiz Será? Porque o Rigar O Rigar não O Ragnar Te cantou pra caramba 141 É Na bitola Olha aí Aqui é soprar né? Aham Se quiser Sugar Aí fica tudo aqui dentro Aí você tira e bate É a bazuca É a bazuca Rapaz Fica top demais Pra limpar o criatório Pessoal Olha lá você É prato cheio Eu só não escutei o Tico hoje É Aqui fora ele não canta Olha o beija-flor Olha o beija-flor Olha que coisinha mais linda Rapaz Sabe o que eu ia trazer aqui Cara? E eu esqueci Cara Eu tô com Meio saco Cada um lá de Mistura de semente Que quando eu fui lá filmar É A plantação de País O cara O cara mandou um saco De cinquenta quilos Cada um Mas é comida demais Aí começa a ficar velho Eu tenho medo de dar Eu tenho medo de dar Pros coleirinha Aí eu falei Eu vou levar lá na chaco Você deve ter um coxa Aqui não deve Tem lá E sabe que come também pra caramba As galinhas Ah é Aí ó Acabei no fim Vacilei Rapaz É Rapaz Tem que vir na época Não rapaz Olha Você tá de parabéns Cara Eu tô vendo até o beija-florzinho Rodando ali Olha lá Aqui tem tucano Então eu vacilei Tinha tanta coisa lá Pra trazer pra você Tem esses produtos aí De beija-flor lá em casa Que a seta manda pra mim Porque o certo é mesmo Colocar o produto O produto não O açúcar com o tempo Não é bom pro bico dele É Tu põe açúcar aí Mas tem o produto certo Que é o néctar É Ah lá E esse colírio Qual que é? Esse é esse aqui Que tá cantando desse jeito É o G2 Cara Um passarinho desse aí Eu vi o encarte do flash Ele só vai cortar canto O G2 O primeiro aí Cantando na cara Dos outros assim Ah é É aquele estranho Esse aí é mesmo É o G2 Que canto cara Esse também tem um cantão Mas também tá feito Tem né Então um passarinho desse aqui Se ele cantar Ouvindo aquele encarte lá Ele vai só cortar Sim Só vai cortar Agora o passarinho Tá rápido Doce Esse aqui É o último Guardiola lá Qual? O último Tá O último lá Aqui Esse eu vou te falar Esse passarinho Sim Não sei se que é Assusta Eles assustam pessoal Porque eu tô com o tripé E o celular E eles não conhecem a gente Isso é normal Guardiola Guardiola é o técnico De Coutinho De Coutinho que é Agora ele tá no Manchester Né Marcia City Mas ele é outro Barcelona Nossa Esse cara é A potinha do Guardiola Esse cara Esse cara Desassusta É o técnico Esse passarinho É diferenciado também Cara E eu fico bobo Né Que Bem organizadinho Tudo registrado Tudo anilhadinho É Vamos falar assim Pode receber a visita De quem querer É gostoso Tá sim Não é Ah É a tranquilidade Né Como os criadores Têm certinho Pelo menos A gente sabe que A nossa classe já sofre Tanto preconceito Né Olha o vagabundo Então o problema é você Só que você sabe Que você tá no seu direito Se parar Você tem tudo certinho Não tem jeito Já que Vamos criar Vamos criar certo Né É E hoje tem Você que facilita A nossa vida Pra caramba Com a Letícia Fazendo os cadastros Também né O que ela tá fazendo A Letícia Ela procurou Eu Falou Pai Muitas pessoas Procuram pra tirar Cadastro Eu falei Filha Você sabe que Pra tirar cadastro É de graça Não paga nada Sim Então Eu tenho os vídeos Tudo postado No canal Sim Só que como tem pessoas Que te procuram E ainda tem dificuldade Cobram um valor X Que não fica pesado Pra pessoa Pra pessoa poder fazer Vai ajudar você E ajudar a pessoa Aí é onde que Ela tá fazendo E isso Ajuda o que Que nem pessoal Ó O que eu vou falar Pra vocês é o que Isso ajuda no que É Ajuda a minha filha Vamos dizer assim Ela aprender Negociar Ela aprender Ter Comprometimento É Responsabilidade Isso ajuda tudo Então eu falei assim Então faça né Então ela tá fazendo O pessoal tá gostando Já começou a homologar Aqui no estado de São Paulo E tem uma E mais criador legalizado Porque quanto mais Mais forte a gente fica Com certeza Mais forte a gente fica Tinha muita gente Que não fazia o cadastro Porque agora Não tem uma pessoa Pra fazer É E não tem o conhecimento E agora Não consegue fazer A tabela da Letícia Sim Inclusive Pessoal Eu pensei até Vou guardar um pouquinho Pra Letícia Iniciar Senão a gente Fui até pra lá Com mim Pô pai Agora que eu tô Pessoal de dinheiro Mas eu pensei E conversar com a Ana Lá da Nova Unigênio Que é das Capri Porque eles teriam Que fazer também Imagina a Anília As Capri Fazendo isso aí também Muito mais gente Iria tirar cadastro Eles mesmos Que teriam que fazer E se incentivar Mas vamos deixar a Letícia Ganhar o dinheirinho dela Que ela tem que comprar As coisinhas dela também Tem a faculdade dela Que é pesada E depois eu aperto O pessoal de lá Pra poder tirar cadastro também Igual Que ele está tirando O certificado digital Rapaz De todos O que eu mais curti A voz foi esse Esse aqui De todos que tá aí Rapaz Eu gostei desse papinho Olha que bonitinho Cara É diferenciar Esse bichinho aí Que papinho Fininho né Fininho 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 Livre Olha eu vou te falar É 24 por 48 Cantando Cantor Olha ele mudou É o único que mudou Aqui de cara Ele já mudou Mudou cantando E é o ano todo Diferente Passaria é diferente É O que eu falo né Existe passaria de torneio Existe passaria Não sei se Vai cantar torneio Que eu nunca levei Mas pra cantar em casa Não tem igual não E é bonito né É lindo Não é bonito É lindo 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 A voz combina com a beleza Pessoal é o seguinte Eu vi que o Rigar Quietou É aquele ditado Que a gente fala Puxa Quietou Opa Ligar aqui O Lucão já ligou Tem que ir embora Você não notou a tática Olha o que o passareiro fez aqui Não tinha gelado Aí Luiz Olha o que aprontaram Que o seu coleiro aqui Pra ele fechar o bico Foi hoje lá Pra ele comer Pra ele fechar o coco O bico Eu já tava indo embora Agora eu vou ficar A mão um pouquinho Pessoal Mas você sabe Essas coisas É tudo zoação É tudo brincadeira A gente gosta De deixar os bichinhos treinar Abre um pouquinho A gente tem que respeitar O passarinho O momento Não tá cantando Mas abre um pouquinho Tá cantando Mas mantém Entendeu O legal mesmo é isso É a brincadeira Entendeu Com respeito E é isso aí Esmurra aquele like galera Valeu gente Curte aí o canal E sem dúvida Quem acompanhou esse vídeo aí Dá os parabéns aqui Pro nosso amigo Que ó Muito top A organização dele O Capicho E ele abri as portas Pra trazer esse conteúdo Bacana pra gente Valeu Valeu gente Obrigado